Seja bom, seja bom Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chumbado Oficial Galera, hoje eu estou começando um vídeo um pouquinho diferente Para mostrar que a gente, por mais que a gente seja fabricante, a gente não tem tudo Então, como eu estou fazendo um vídeo amanhã com o Marção do Everlong Fishing A respeito do Camarão Soft da Chumbado Oficial E como eu não tenho todos os modelos, cores, tamanhos, é impossível Eu vim aqui na loja do Andrezão para fazer uma compra Eu vou fazer uma compra das minhas iscas, das iscas que eu fabrico E aqui na loja Jureia, loja Jureia aqui em Peruíbe Tem de tudo Tem um espaço reservado para Chumbado Oficial E como vocês sabem, casa de ferreiro, espeta de pau Vim atrás dos camarões, que amanhã eu vou fazer uma pescaria com o Marção Certo E eu sei que aqui tem tudo, quanta tipo de cor, modelo, tamanho Tem, tem, tem sim Dá uma olhadinha aqui Eu vou escolher, olha aqui galera Espaço da Chumbada Aqui tem acessórios, chumbada, anzol E aqui os camarões Os camarões O roxo mesmo, o roxo, pô, eu trouxe um monte, cara O roxo não tem nada Agora eu sei porque que tá vazia aquela parede ali Pô, eu trouxe ontem Cheguei primeiro, meu irmão Você acha que eu vou deixar? Eu tô sabendo que na Jureia Pesca tem todas as cores aqui Todos os tamanhos Eu já vim correndo, eu sabia que você ia vir Bom, a gente vai pescar junto Eu te empresto, Marquão Fechou Peguei só um pouquinho Que é só pra amanhã, tá bom pessoal? Meu Deus do céu Só pra gente testar amanhã Falou? Valeu Marquão, bora lá Hoje a gente vai atrás dos robalos Estamos aqui na Marina Tocaia Grande amigo aqui Marção do canal Everlong Fishing Beleza aí pessoal? Se conhece Enoque 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 sabe o endereço Sabe o endereço dos robalos Olha Tá aqui a brincadeira A gente vai testar os camarões Testar não, porque já tá mais que testado A gente vai fazer uma pescaria aí pra gravar pro YouTube Os camarões da chubada oficial Ontem fui lá no Jureia Pesca O Andrezão falou pra eu só repor Casa de Ferreira Feito de Pau Hoje vai dar samba, hein? Vamos pra gente Olha galera Esse daqui é o camarãozinho da chubada oficial Tá vendo? Olha Capim Rubi Jig Red Então esse daqui é o maciço Sete centímetros Capim Rubi Essa cor aqui é top Que cor chique Vou colocar aqui um 2 barra 0 De 7 gramas Ô Bartos Você vai ver um pedacinho de flor? Opa 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 Pesa Eu vou ter que sair As motuca estão vindo Mas não tá tendo espaço pra ela não ficar Vem, Marcel Que isso Primeiro, Marcão Achou? Olha o bonitinho na água Primeiro, hein? Aê, garoto Olha lá A cor rapadura Aê Aê Pera aí Sabe vocês O fiote Fiótico de tudo, hein? É, você é A cor do camarão Olha lá Quase o tamanho dele Rapadura 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 é Mas, Marcos, o negócio é... Deixa eu ver Se tu falar uma coisa É, eu ia falar que era maior do que do meu amigo Mas, é, tudo brilho, precisa dúvida Mas, brigou pra caramba E merece ser zoio Tá tudo brilho Ele bateu aqui, bateu aqui não Chegando Tá ativando Deixa eu ver e te vai Aê Aê Rapadura Olha que filhazinho gostoso Pra nós Aê, carçal branco Aê Marcão Olha lá Aê, ó Aê, ó Aê Roxinha Roxo estelar Se tem vinha Tio Bait Aê 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 Aviso a Tio Bait Ajudando aí O Marcão Aê Tá saindo um olho aqui E o Tio Bait Fiz com anzol E zeama Vou até mostrar aqui Da chumbada oficial Antes vai lá, garoto É Aqui, ó Anzolzinho E zeama Da chumbada oficial Tá bom, Marcel? Tá bom, Marcel? Acho que tá uma pancada, rapaz Aê 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 Galera Olha o camarão da chumbada estourando Olha lá A cor rapadura, né Rapadura Aqui, o peixe aqui, pessoal Tudo juvenil Tudo criancinha Ó Aê Eles gostam de rapadura Show de bola, Marcelo Tá bom, Marcelo Bom, o seu é bom Os dois é bom Os dois é bom Amanhã, calça branca Duble, Marcão? Duble? Duble, Marcão Eu acho que é Duble, viu? Ó O tamanho do meu, cara Você acha que eu peguei, cara Escapou? Nossa senhora Meu Deus do céu Cara, o tamanho Aí, ó Rapaz, o tamanho do robalo Mano, do céu Eu vi que você estava puxando pesado Eu vi que você estava puxando pesado Aê Aê O carçal branca Tá arrebentando o subeitinho O subeitinho do samba, cara Vem, 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 vem Aê Aê Garoto Aí, ó Vem aqui, tio Beite Os alzinhos e ama da chumada oficial Show, hein Olha o Marçal Olha o Marçal Não faz isso, calça branca Você fez, você escapou tudo o espelho É pequenininho Mas não faz, rapaz Se você ser virado aí Filhotinho, filhotinho Vai pra Apaiada Aê Esse é miudinho também Vai embora Aê Garoto A cara Agora tirou o dedo Olha lá Pegou embaixo Agora No offset Olha lá Olha como desarma legal O offset Cara Que pancada Que eu tomei Naquela vida Eu tomei Naquela vida Eu tomei Ele bateu em macho Tô Voltando no True bait Você não vai fazer isso Com nós de novo, não Vou ter que achar um ponto Que você tá comendo hoje Tira da mãe Ai ó Ai ziama É que tá mais curtinho. Tava lá no Coisa, ele falou que tinha tolhado, isso Marcos, foi isso, é grande aí? É bom ver Marcos, não dá ponta de vara não, igual o peixe, igual o peixe. Calma que você vai ter que cansar ele, porque o Marcio não trouxe um poçado. É, pega um poçado. O Marcos não trouxe um poçado. Ó, pegou embaixo. Tá charutando, pode ir pro Valendo, tá charutando, charutou. Charutou, vem, vem. Aí, garoto. Aí, ó. Foi no Isema mesmo, em cima. Aí, ó. Bonitão. E bateu no véu da noite. Véu da noite? É. Que lindo. Viu a isca pulando? Eu vi. A isca pulando. A isca pulando. Vou passar agora. Viu a isca pulando. Aí, o Enoque no clube. Velho esputinique. Olha só a picadinha, na hora que eu arrastei a isca, pegou um bonito, já desolvado. Nossa, não sei o louco. Eita, bateu. Uma das iscas mais antigas que tem. Ah, falei. Meio. Merdinho. Ah, sem vergonha. É o véu da noite. Calma garoto. É o véu da noite. Pô, essa cor também. Então, eu achei que aqui tava com a nossa. É o véu da noite. Então, eu achei que aqui tava com a nossa. O Marcelo falou não, pô. Caramba, essa ali é foda, bicho. Tá aqui, ó, caralho. Não vê isso, pô. Soltou. Ah, pegou lá, ó. Que viajante da pô, hein? Ô, caralho. Bom, galera, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar as imagens aí com vocês, hein? Teve que finalizar a pescarinha um pouco mais cedo, por conta dos raios. Não dá certo, né? O barco de alumínio, as varas de carbono e raio é perigoso pra Dedéu. Eu vou deixar as imagens aí, vocês dão uma olhada aí a correria que foi. E aí, Enoque? Ó, o Marção. Marção, vou ficando por aqui. Não teve jeito, pessoal. Virou o tempo aí, muito raio. É correria, né? Não dá pra arriscar não, né? Não. Mas deu pra se divertir bastante aí, deu pra tirar bastante peixe. E agora nós vamos ainda fazer um sashimi. Ah, boa. Vou deixar o sashimi também pra eles verem. Daqui a pouco a gente mostra aí. Show. E aí, Enoque? Quem quiser pescar com você aqui, tem celular? Sim, opa. O DDD é 13997436128. Show. Show de bola, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abração. Vamos lá. Olha aí ali, ó. Olha ele ali, ó. Não GPU, vai tá barulho, não, hein. Fernão é a mana, né. A merda, não é isso? Vou tirar na animato e o travo aqui. Tira só o gainedo aqui, ó. Tira, pega aí, não vai passar a chuta na hora. O que é isso? e aí valeu, valeu tem mole? caraca O que é isso? O que é isso? Está escondido? Ele não escura e vai fazer a diferença? Ele não escura e vai fazer a diferença? Caralho Caralho Aia Não sei que mandou a chuva Aia que mandou a chuva Fala se não tem isso aí Aia Ei Mandou a chuva ai Oi Já vô Não fazendo isso Olha Sim, meu irmão. É verdade, cara. O que tem aqui, Marçal? Shoyu com gengibre batido. O que tem aqui? E isso aqui é? Orica. Orica. Fica chique, hein? Olha aqui, mano. A gente pode ter perdido parte da pescaria, mas tem uma parte que compensa, hein? Pronto. É bom desse negocinho. É da hora, mano. É da hora, mano. É da hora, mano. É da hora. É da hora. É da hora, mano. É da hora. É da hora. É da hora. Legenda Adriana Zanotto